Olá a todos, boa tarde. Boa tarde aqui. Bom dia no Brasil, quase boa tarde também no Brasil, né? Acho que já estamos aqui live, já temos nossos convidados aqui se juntando. Vamos esperar cinco minutos, três, cinco minutos, porque já temos bastante gente, para a gente também não atrasar. Parece ótimo. É só lembrando a todos que estão se conectando, que há uma opção que se chama Q&R, perguntas e respostas, que vocês podem, eventualmente, se tiverem perguntas durante o webinar, por favor, façam através desse mecanismo do Zoom. Olha, eu sugiro que a gente comece, porque temos um, já temos bastante gente aqui conosco, a gente pode começar, né? O que vocês acham? De acordo? De acordo. De acordo. Doutor José Miguel, nosso maestro, tudo certo? De acordo. Então vamos lá. Bom, pessoal, muito obrigado, Eduardo. Bem-vindos aqui ao nosso evento sobre a arbitragem lusófona, a arbitragem na África lusófona. Eu queria, primeiramente, agradecer, né? Eu acho que há muito tempo que a São Paulo Arbitration Week, promovida de forma tão eficiente aqui pelo Câncer CBC, se tornou um evento hoje que não é mais só referência na América Latina, ele é um evento internacional e eu tenho muito orgulho de que esse painel, de certa forma, ele representa exatamente um evento internacional, porque nós temos aqui Ana, que está em Paris, nós temos o José Miguel, que está em Lisboa, nós temos a Carla em Lisboa, a Catarina também, nós temos o doutor Lino, que está em Luana, nós temos Tomás em Maputo, então nós temos um evento hoje na São Paulo Arbitration Week em que ninguém está em São Paulo, eu imagino. Então isso mostra que nós temos hoje uma semana realmente internacional. Eu acho que há só uma correção a fazer no título desse webinar, né? Eu acho que existe uma cultura da arbitragem lusófona, eu acho que a arbitragem lusófona é um presente, tá? E acho que uma das maiores surpresas que eu tive ao migrar para Londres há três anos foi a quantidade de procedimentos arbitrais lusófonos, mas, por outro lado, talvez do lado um pouco menos positivo, é uma falta de diálogo, muitas vezes, entre as diferentes comunidades lusófonas no Brasil, em Portugal, em Angola, em Moçambique e em Cabo Verde, né? E alguns procedimentos que, ao final, ironicamente, eram de direito angolano, de direito moçambicano, de direito português e acabavam geridos por equipes de grandes escritórios internacionais, sem angolanos, sem moçambicanos, sem portugueses ou sem brasileiros, né? Então eu fico muito feliz com uma iniciativa como essa porque eu corrigiria, então, o título desse painel. Eu não diria que é o futuro da arbitragem na África, a gente pode dizer que talvez seja o presente da arbitragem na África e o futuro da comunidade arbitral lusófoba. Eu queria começar agradecendo todos os nossos convidados, eu queria agradecer primeiro a Ana Gerdaldi Borja-Mersho, que foi, talvez, a grande, grande incentivadora desse evento, que comigo faz parte da Delos. A Ana vai falar um pouquinho mais da Delos no final, mas, basicamente, a Delos é uma instituição de arbitragem que, nova, mas que já tem alguns bons anos e que surgiu, né, de uma iniciativa de ter um ambiente para casos que pudessem ser dirigidos de uma forma mais rápida, mais eficiente e de uma forma também menos custosa, né? Eu queria, em segundo lugar, agradecer, aproveitando, Ana e eu somos membros do comitê executivo do Long View Series, que é um comitê acadêmico de estudos da Delos, que tem como objetivo pensar, junto aos jovens, junto a novas gerações, como é a arbitragem do futuro, que é essa arbitragem que a Delos quer abraçar, né? Eu queria agradecer, obviamente, a doutora Catarina, a Monteiro Pires, a doutora Carlos Gonçalves Borja, ao doutor Lino Tchamu Vutu, ao doutor Thomas Timbani, todos que estão aqui nos dando, nos concedendo o seu tempo, né? Eu acho que isso é importante para que a gente possa aprender com vocês. Eu acho que hoje, talvez, a gente não teria um painel sobre a arbitragem lusófora melhor do que esse. E, finalmente, eu preciso agradecer o grande amigo, que eu tenho orgulho de dizer que é um grande amigo e o grande, talvez, a síntese da arbitragem lusófora, de certa forma, que é o José Miguel Júdice, né? Eu até fiquei na dúvida se eu deveria apresentar o José Miguel Júdice, né? Então, eu não sei, às vezes é pior apresentar em três linhas do que não apresentar, né, José Miguel, mas eu vou, mesmo assim, dizer, simplesmente, que nós estamos, talvez, diante de um dos maiores árbitros lusóforos, um dos grandes árbitros internacionais, né? Membro da lista de árbitros do ICSID e da Corte Permanente de Arbitragem de AIA, professor convidado da Nova Law School de Lisboa, né? Nova escola, e onde ele leciona International Commercial Arbitration e Investment Arbitration. José Miguel, muito obrigado por ter aceito o papel de moderar e de presidir esse painel. Eu, sem mais delongas, vou passar a palavra para que a gente possa iniciar esse debate tão interessante e tão enriquecedor sobre a arbitragem lusófona. José Miguel, por favor, a palavra está com você. Muito obrigado, Daniel, muito obrigado, Ana, muito obrigado por terem se lembrado de mim e, sobretudo, por permitirem que eu faça a moderação de um debate entre quatro dos nomes que me melhor e mais sinceramente admiro no mundo da arbitragem lusófona nos seus respectivos países. Começando por um lado, temos o mais longe, mas muito perto do coração, é o Tomás Timbana em Moçambique, foi o bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, o que é uma coisa muito importante num país em vias de desenvolvimento. É também doutorado em Direito e é sócio de um escritório liderante em Moçambique. É membro da Corte da CCI por Moçambique. O Lino de Evutu é também, é sem dúvida o nome mais cimeiro da arbitragem em Angola, também doutor em Direito e um árbitro altamente reputado no setor e, portanto, e também como o Tomás, não digo um velho porque são muito novos, mas um antigo em mim. A Catarina Monteiro Pires é, na sua geração, talvez o grande nome da Academia em Portugal. É doutorada em Direito, é professora também da Universidade e é, de facto, uma querida amiga, não há muitos anos, mas tivemos a ocasião de trabalhar juntos e foi uma experiência cativante. A Carla Borges é a única, como eu, que não é doutorada, creio, eu seguramente não sou, mas é um vulto importantíssimo da arbitragem. Ela há pouco que lembrava-me que há bastantes anos eu, quando era presidente do Centro de Arbitragem de Lisboa, a nomeei como árbitra única. E nomeei-a porque era preciso nomear alguém de muita qualidade e capaz de trabalhar sozinha, que é muito difícil. A Carla esteve no Linklater, está na Vieira da Almeida, tem trabalhado muito sobre o continente africano em arbitragens e, portanto, eu não posso elogiar muito mais porque estou numa arbitragem aquela e advogado e, portanto, eu sou o árbitro único e não vá o nosso comum amigo e querido colega que está do outro lado achar que eu estou a exagerar. Portanto, as regras do jogo são muito simples. Cada um deles terá dez minutos e nem mais um minuto para falar sobre alguns temas que já escolhemos para cada um. São temas, de certa medida, todos diferentes. Depois desses dez minutos, cada um deles terá dois minutos para pôr uma outra pergunta a qualquer um dos outros colegas e, no final, haverá dez minutos para responder algumas perguntas que surjam e para, se houver tempo, eu colocar alguma pergunta a algum ou a alguns deles. Portanto, vamos de imediatamente começar e começamos com o Lino, que, como é natural, sendo angolano, vai falar muito do ponto de vista de alguém que pratica, sobretudo, a sua atividade em Angola, mas tem uma visão africana no seu conjunto. Lino, por favor, você tem os seus dez minutos para brilhar, como é esperável. Muito obrigado, muito obrigado. Gostaria de agradecer a Delos pelo convite que me foi formulado para intervir neste painel, dedicado às visões sobre o futuro da arbitragem em África e cumprimentar, obviamente, a todos os participantes deste webinar e aos demais oradores deste painel. Pelo tema que foi proposto, visões sobre o futuro da arbitragem em África, eu pensei que era interessante aqui fornecer alguns dados sobre a arbitragem em África, no geral, para depois focar as questões específicas da arbitragem em Angola. A África é diversa. A África tem 54 países, com uma diversidade cultural, uma diversidade em termos de herança jurídica, temos sistemas de common law, civil law, e temos a sobrevivência do direito costumeiro, temos níveis econômicos divergentes entre os vários países e, em termos linguísticos, nós temos a África francófona, anglófona e a África lusófona. Agora, para apreciar o Estado, conforme referiu aqui o doutor Daniel Levy, apreciar o Estado atual da arbitragem em África, podemos fazer isso com base em alguns critérios. E eu queria só focar em três critérios, ou três dos dez princípios, que o Chartered Institute of Arbitrators elencou no ano do seu centenário, como sendo princípios característicos de um ambiente favorável para a condução de arbitragens internacionais. O primeiro princípio a que eu vou me referir, relativamente ao continente africano, é o princípio designado pelo Chartered Institute of Arbitrators, o primeiro princípio é de law, a lei, a lei aplicável à arbitragem. Segundo este instituto, a lei da arbitragem tem de ser uma lei moderna, uma lei clara que determina uma safe seat, uma sede segura. E quando nós analisamos o conjunto das legislações sobre a arbitragem em África, nós podemos facilmente chegar à conclusão que a maior parte dos países do continente africano já tem uma legislação sobre a arbitragem moderna. Eu estive a analisar e encontrei que, no mínimo, dez estados africanos adotaram pura e simplesmente o texto da lei modelo. E depois encontrei um conjunto de estados que formularam ou elaboraram as suas leis sobre arbitragem com base na lei modelo, inspiraram-se na lei modelo. Por exemplo, é o caso de Cabo Verde, da Zâmbia, da Nigéria, do Ruanda, da África do Sul, enfim, Santo Mãe e Príncipe, Angola, Moçambique, etc., etc. E nós temos um terceiro grupo de países africanos que fazem parte da organização designada por OADA, Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África. São 17 países que adotaram uma legislação uniforme e a qual legislação se inspira ou interra os princípios universalmente aceitos em matéria de arbitragem internacional. Portanto, grosso modo, a nível de todo o continente, nós temos mais de 35 países africanos sobre 54 países que têm uma legislação que podemos considerar moderna em matéria da arbitragem. E os países africanos de língua oficial portuguesa, que integram o chamado PALOP, também esses países têm uma legislação moderna em matéria de arbitragem, divergente das regras do Código de Processo Civil Antigo, que vigorou na maioria, no conjunto desses países. O segundo princípio, enunciado pelo Charter Institute of Arbitrators, para termos um ambiente favorável à arbitragem, que podemos aqui reter, é a questão da representação das partes nas arbitragens internacionais. Segundo esse princípio, as partes devem beneficiar de uma inteira liberada de escolher os seus advogados e árbitros, que pertençam ou não à sede da arbitragem. E podemos aqui constatar que alguns centros de arbitragem, como é o caso do Tanzânia Institute of Arbitrators, em Dar es Salaam, admite, por exemplo, que... Murino, passaram seis minutos. Ok. Admite que se possa, obviamente, aceitar a intervenção de advogados não inscritos nesse país. E em Angola, em 2018, o Tribunal Supremo teve por frio um acordo muito interessante em que admitiu que fosse possível a representação por advogados estrangeiros em arbitragens com sede em Angola, tanto com a participação e intervenção de advogados estrangeiros. Nós temos 91 centros de arbitragem em toda a África e eu pude constatar que alguns deles, obviamente, administram processos de arbitragem, outros oferecem simplesmente as suas instalações para a realização de arbitragens. Então, qual é o estado da arbitragem em Angola? A Angola adotou, em 2003, uma legislação moderna que se inspirou da lei portuguesa de 1986, mas, sobretudo, das disposições da lei modelo da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional. O governo angolano adotou uma resolução, adotou uma resolução em 2006, onde reafirma o seu propósito de promover a arbitragem em Angola para a resolução de diferença entre o estado e os particulares. Por outro lado, Angola adriu a convenção, ratificou a convenção de Nova York, que desde 2017 está em vigor... Oito minutos, Lino. Oito minutos. Faltam dois. Sim, senhor. Que está em vigor... Que está em vigor em Angola. Neste momento, Angola está em fase de adesão à convenção CIRDI, mas podemos reter, grosso modo, que a maior parte das arbitragens em Angola são arbitragens ad hoc, embora neste país, neste momento, tenhamos sete centros de arbitragem autorizados. A promoção da arbitragem em Angola tem sido ativa através da Ordem dos Advogados de Angola, através das conferências internacionais de arbitragem de Luanda e através da realização de várias conferências e formações pós-graduadas para a difusão da arbitragem em Angola. Acho que vou terminar aqui a minha intervenção e que não teré ultrapassado... Não tinha ultrapassado, mas agora foi parado e não fui eu. É, falhou, eu acho, a conexão do Lino. Lino voltou, vamos lá. Voltou, Lino. Estava dizendo que não fui eu que falei você, mas você terminou dentro do prazo. Muitíssimo obrigado. Exatamente. Com a ajuda do moderador. Com um advogado e alguém que está habituado a ser interrompido. Portanto, passou o teste do grande advogado. Passamos agora ao Tomás Timbane, que nos vai dar uma perspectiva mais do Oceano Índico, digamos assim. Mas com a visão africana e não só que o Tomás tem. Por favor, Tomás, uns 10 minutos. Obrigado, obrigado, José Miguel, por estar lá, por a palavra e queria primeiro cumprimentar a todos e, sobretudo, agradecer o convite para estar aqui e partilhar algumas ideias, algum conhecimento que se vai obtendo aqui em Moçambique. O José Miguel disse que eu era membro da CCI, mas também, e creio que é importante para este debate, sou membro da Comissão Africana da CCI, que foi criada há três anos cujo objetivo é justamente dinamizar a arbitragem em África. Quando o Daniel começou a falar, identificou um ponto que creio que é fundamental, que acompanhou muitas arbitragens em Londres, arbitragens sobre África, sobre assets em África, sobre compartes africanas, mas poucas vezes, se não nenhuma, viu advogados, árbitros, viu especialistas africanos neste tipo de litígio. Essa é uma preocupação nossa como arbitralistas aqui em Moçambique, mas não só, como também a própria CCI está, de alguma forma, preocupada em olhar para a dinamização e, mais do que dinamização, para a credibilização das arbitragens em África, porque, a partir da altura em que há mais árbitros africanos, isso mostra alguma inclusão e a constatação que se tem até agora é de que estas arbitragens são mais arbitragens europeias, americanas, do que propriamente dizendo respeito à África. Portanto, a CCI tem alguma preocupação relativamente a isso e creio que a minha indicação também para fazer parte da CCI é um pouco no âmbito desta preocupação. Uma preocupação também é que tem a ver com questões da língua. Todos nós sabemos que a arbitragem ou a língua da arbitragem é o inglês, portanto, quando se realiza um evento desta natureza é sempre interessante, é sempre interessante justamente porque é também uma forma de nós valorizarmos o português, a nossa língua e creio que cabe a nós como arbitralistas lusófonos nos preocuparmos um pouco com a arbitragem que se faz também em língua portuguesa e a arbitragem sobre os nossos países. Um aspecto que creio que é importante relativamente a essa questão da língua tem muito a ver com a sede das arbitragens. Quando eu olho para as arbitragens em que Moçambique ou partes moçambicanas têm-se envolvido, poucas vezes essas arbitragens têm sede no continente africano e quando falo do continente africano podia falar das Maurícias, podia falar da África do Sul e também de Moçambique tratando-se de arbitragens que envolvam partes moçambicanas. Fiquei surpreendido nos últimos dias com o meu conhecimento de que há uma arbitragem relativamente grande em que a sede dessa arbitragem é mesmo Maputo. Isso não é normal, as sedes das arbitragens costumam ser Paris, no caso da CCI, costuma ser Genebra, costuma ser as arbitragens da Exide em Nova Iorque, costuma ser em Londres, mas pouco, primeiro em países de língua portuguesa, Portugal, por exemplo, poderia ser esse lugar, mas não é, e muito menos nessas arbitragens se fala português, portanto, Moçambique traçou um caminho em que grande parte das arbitragens que o Moçambique está envolvido ou em que partes moçambicanas estão envolvidas não estão, não se realizam em português, é sempre em inglês, o que, como irão compreender, traz enorme dificuldade, quanto a prova, muitas vezes a documentação está em português, as partes falam português, mas a gente tende a participar numa arbitragem em inglês, e isso tem grandes focados. José Miguel costuma falar um pouco sobre essa questão das traduções, todos nós sabemos que a tradução já é um problema, e se nós não temos o português, o inglês como nossa língua, naturalmente, fazermos arbitragens entre partes que falam português em inglês é sempre difícil, e pior do que isso, muitos dos árbitros que participam nessas arbitragens são árbitros de países não só que não falam português, mas também árbitros do sistema anglo-saxônico, do common law, o que, como compreenderão, traz sempre grandes problemas. A arbitragem em Moçambique já foi desenvolvida, já foi evoluída, eu sinto que nos últimos 10, 15 anos há uma certa estagnação da arbitragem. Se é verdade que há muitos processos que envolvem Moçambique ou partes moçambicanas, a verdade é que internamente nota-se um certo retrocesso da arbitragem. Moçambique sempre foi conhecido como um país amigo da arbitragem, aliás, ratificou a Convenção de Nova Iorque em 1998, ratificou as Convenções de Exí de 1997, se a mora me falha, portanto, desse ponto de vista, Moçambique sempre foi um amigo da arbitragem. A lei da arbitragem de Moçambique é de 1998, 1999, e de lá para cá nunca teve nenhuma alteração, é verdade que ela é tributária também da lei modelo, mas da lei modelo, na versão de 1986 e relativamente a 2006 não houve nenhuma alteração. É verdade que houve um pequeno desenvolvimento da arbitragem do direito público, por exemplo, até há quatro anos a arbitragem de direito público tinha que ser presidida por um juiz do Tribunal Administrativo, hoje em dia já qualquer pessoa pode presidir essa arbitragem, a arbitragem pode ser feita aqui em Moçambique ou fora do país. E esta questão dos últimos 10, 15 anos tem algumas consequências... Passaram seis minutos, Tomás. Obrigado, Zé Miguel. Esta questão traz alguns problemas do ponto de vista da judicialização da arbitragem. O que nós temos estado a notar é que ainda há aqui em Moçambique uma preocupação dos judiciários relativamente ao papel da arbitragem. Ainda há aquela preocupação de que a arbitragem veio ou está a tirar os litígios aos tribunais. Mas também temos o outro reverso da medalha, que ainda há pouca capacidade técnica, quer do lado dos advogados que se envolvem na arbitragem, quer dos próprios tribunais judiciais. Quando nós olhamos para as decisões dos tribunais relativamente à arbitragem, ficamos muito preocupados, percebe-se que há ali um certo, não diria relaxamento, mas há um certo uma despreparação relativamente a estas questões. Ainda há pouco, e só para perceberem a densidade da questão, tivemos um acórdão do ano passado do Tribunal Supremo em que opta por uma terceira via no direito de reconhecimento das sentenças arbitrárias estrangeiras, porque, por exemplo, aqui em Moçambique nós temos o regime normal que está no Código Civil, que é igual ao português, ao angolano, mas depois temos o regime da Convenção de Nova Iorque, como todos nós sabemos, é o melhor, é mais aligerado comparativamente ao regime do direito interno. O que acontece é que o Tribunal Supremo veio ao invés de optar por um ou outro dos sistemas, no caso, teria de optar pelo melhor, pelo melhor para as partes, que seria o da sentença da Convenção de Nova Iorque, optou por uma terceira via, pela junção dos requisitos, quer os requisitos que estão no Código de Processo Civil, quer os requisitos que estão na Convenção de Nova Iorque, é por isso que chamo de uma terceira via do direito de reconhecimento, o que, no presente caso, não teve problemas de maior, porque a sentença foi reconhecida, mas podia não ter tido, tendo em conta as questões concretas que estavam a ser desenvolvidas. Portanto, há uma grande preocupação, uma grande preocupação não lhe ouço, José Miguel, faltam dois minutos, não é? É, dois minutos, por favor. Há uma grande preocupação da comunidade arbitral aqui em Moçambique relativamente a esta, ao envolvimento do judiciário, não para excluir o envolvimento do judiciário, mas é importante potenciar o judiciário para perceber a importância da arbitragem, o papel da arbitragem, até porque o Estado moçambicano ou entidades moçambicanas estão a ser demandadas internacionalmente e naturalmente que é importante que os tribunais locais tenham um conhecimento profundo relativamente ao direito de reconhecimento de sentenças arbitrárias estrangeiras e não só, mesmo relativamente ao próprio direito de reconhecimento. Nós temos muitos processos que estão no ICSI de Moçambique, nos últimos tempos teve três, quatro processos, portanto, há uma dinâmica do ponto de vista dos processos, mas há uma menor dinâmica do ponto de vista do conhecimento, da discussão relativamente às questões arbitrárias em Moçambique. Portanto, um evento desta natureza é sempre um evento importante para a comunidade arbitral em Moçambique. Muito obrigado, Tomás, dentro do limite também, perfeito, e agora passamos aos dez minutos da professora Catarina Monteiro Pires, ou a Catarina, como eu gosto de chamar. Muito obrigada. Bom, agradeço a todos a oportunidade de estar aqui presente e agradeço muito em particular ao meu moderador hoje, o José Miguel Judice, que como já disseram também aqui, a minha geração deve muito ao José Miguel Judice e acho que isto é um facto que nós podemos considerar assente, que não necessita de ser provado porque é de conhecimento notório. E, portanto, dito isto, não é a primeira vez que eu digo, mas também não me canso de o dizer. Permito-me então entrar aqui no nosso tema sem mais delongas. Uma primeira declaração inicial. Porquê que eu estou aqui hoje? Eu estou aqui hoje porque sou professora de uma faculdade onde acolho alunos que estudam direito comercial internacional, arbitragem, em língua portuguesa, e já acolhi alunos de todas as nacionalidades, angolanos, moçambicanos, brasileiros e até chineses interessados nos rumos das arbitragens em África, e estou aqui também na qualidade, enquanto árbitro e também enquanto jurisconsulta, de uma pessoa que já contactou com arbitragens relativas à África. E eu aqui uso a expressão relativas à África porque podemos às vezes incorrer aqui numa certa confusão. Acho que, pondo um ponto de ordem, neste painel já ficou claro que as arbitragens de que estamos aqui a falar hoje, e nós hoje não estamos a falar propriamente de lusofonia como um todo, não estamos a falar de Macau, nem de São Tomé e Príncipe, nem de Guiné-Bissau, nem do Cabo Verde, estamos a falar sobretudo de Angola e de Moçambique com as presenças dos nossos ilustres oradores destas jurisdições e a verdade é que nós podemos convergir na seguinte conclusão das nossas experiências. As arbitragens que têm a ver com ativos nestes dois países africanos ou em que está em causa a aplicação de um direito substantivo africano, moçambicano ou angolano são em regra arbitragens que têm sede europeia, que estão em regras sujeitas às regras de instituições de arbitragem europeias, relativamente às quais mais creio que, não digo a geneira, se também concluir que toma dianteira a Câmara de Comércio Internacional a CCI. Não é assim tanto quanto saem a África toda, noutras zonas de África vemos uma fuga para o Oriente, portanto, com o SIAC a ganhar terreno, etc., mas relativamente a estes dois países é este o Estado neste momento. Também já partilhamos esta ideia e o professor Lino de Amvutu foi claríssimo explicando que se nós olharmos para as guidelines do Institute of Short-Arbitrators resulta de forma clara que tanto Angola como Moçambique têm leis de arbitragem voluntária e avançadas, enfim, são parte das principais convenções que apoiam a arbitragem comercial internacional e eu agora acrescentaria, eu não vejo que nas arbitragens relativas a estes dois países haja desvios relativamente àquilo que são as melhores práticas na arbitragem internacional. Não há desvios e portanto não há desvios também em termos de aplicação daquilo que nós podemos designar como a soft law. Eu não consigo ver uma diferença na discussão de como é que nós aplicamos soft law como por exemplo as regras da IBA sobre condução e produção de prova em África ou na Europa. Aqui nisto a comunidade arbitral é geneticamente transnacional e transcontinental e eu não vejo que seja uma marca diferente neste aspecto na aplicação do direito relativamente às arbitragens destes dois países. Portanto, eu diria que se nós na arbitragem olharmos sempre para o lado procedimental e para o lado material do lado procedimental eu não vejo nas leis e nas suas aplicações divergências assinaláveis daquilo que nós poderíamos discutir ser a arbitragem comercial internacional noutros países. E as outras circunstâncias de que os meus colegas deram nota da maior ou menor presença de advogados locais da maior ou menor maturidade de uma verdadeira lusofonia da arbitragem isso são outras circunstâncias mas que não resultam da própria lei e que certamente são circunstâncias neste momento em clara linha de evolução. Nesta ordem de ideias eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte na minha experiência quando falamos por exemplo do futuro das cláusulas arbitrais e por exemplo pensando em Moçambique e o Tomás Timban corrija-me se estiver errada por exemplo em Moçambique há pouco tempo observámos o contrato de concessão de modelo quanto aos investimentos da bacia do Rovuma há alguns anos e aí em 2016 se dizia que a arbitragem é uma arbitragem ad hoc de acordo com as regras da arbitragem de um citral e atuando a cor permanente de arbitragem como autoridade de nomeação enfim olhando para Angola olhando para Angola nós sabemos que em Angola neste momento decorre um programa de privatizações 2019 2022 talvez pudéssemos na segunda ronda deste painel também discutir um pouco sobre como é que estas oportunidades que vêm de influxos económicos e de investimentos económicos podem ser aproveitadas para modular não só as cláusulas arbitrárias que vão e as cláusulas compromissórias que vão condicionar a lei aplicável à arbitragem transnacionalis mas também a própria língua e até que ponto é que estes sucessivos movimentos económicos que vamos assistindo são oportunidades aproveitadas ou pelo contrário são oportunidades frustradas no sentido de uma maior de um maior desenvolvimento e de um maior amadurecimento da arbitragem transnacional nestes países fazendo com que haja de facto uma comunidade arbitral internacional inclusivamente local neste tipo de procedimentos arbitrários Temos seis minutos e meio passados Não vou usar o meu tempo todo porque quero deixar tempo para ouvir os meus colegas que sabem mais isto do que eu mas queria só deixar duas ou três notas quanto ao futuro das minhas preocupações as minhas preocupações são as seguintes do que eu tenho visto e da minha experiência A primeira preocupação quanto ao direito material Há uma simplificação excessiva relativamente ao direito material nestes países O professor Lino de Ambuto já se salientou a importância do direito costumeiro Além do direito costumeiro existe legislação especial e portanto uma excessiva simplificação do direito aplicável ao mérito nestes países julgando por exemplo demasiado próximo do direito português pode ser um erro Segundo desafio me parece importante tecnologia e arbitragem Ao longo das últimas semanas já discutimos extensamente a importância aliás a Ana esteve recentemente num ótimo painel sobre este assunto sobre audiências virtuais e procedimentos virtuais eu vejo aqui eu vejo aqui um desafio grande para Angola e para Moçambique porque para isto são precisas condições tecnológicas bastante avançadas e sobretudo é preciso também o cumprimento de protocolos de cibersegurança bastante bastante apertados e eu vejo sempre com maior dificuldade este tipo de procedimentos ser implementados em arbitragens ad hoc e ao dizê-lo falo também contra o meu próprio país e em comparação por exemplo com o Brasil onde vimos perfeitamente que toda esta adaptação ao mundo virtual foi muito facilitada pelas próprias câmaras e instituições em arbitragens institucionalizadas portanto essa é uma segunda grande preocupação se o futuro for virtual e parece ser como é que no continente africano vamos conseguir uma linha de expansão e de desenvolvimento de forma a suplantar as dificuldades e a democratizar tanto quanto possível a arbitragem e finalmente e finalmente e termino eu também anotaria talvez como uma nota de diferenciadora e como um desafio para o futuro a forma como poderão ser implementados e geridos nestes países procedimentos expedidos nomeadamente com árbitros de emergência e como é que também nestes países e isto também é uma preocupação de urgência ou de emergência nós podemos ter um diálogo mais profícuo entre tribunais judiciais e tribunais arbitrais nomeadamente quando é necessário um apoio do judiciário à arbitragem em termos de providências cautelares portanto estes são os grandes quatro pontos em que eu veria um desafio quanto ao futuro mas como disse e realço é no meu olhar na minha experiência e portanto deixo o palco e a palavra a quem tem uma vivência muito mais intensa certamente do que eu que vos falo apenas de Lisboa com isto passo a palavra ao meu moderador pensando ter cumprido o meu tempo cumpriu religiosamente como aliás todos isso dá-me uma grande alegria agora passaria a palavra à Carla Borges que será a quarta interventora tem os seus dez minutos também e a seguir a estes dez minutos peço a cada um de vocês talvez começando pela ordem ou oposta que apresente alguma pergunta ou algumas perguntas aos outros membros dos painéis cada um usando apenas dois minutos muito obrigado Carla Muito obrigada José Miguel quero começar obviamente também por agradecer o convite ao Daniel e à Ana por me terem convidado para estar aqui neste painel de estrelas da arbitragem da lusofonia que eu não sou claramente sou simplesmente uma mera praticante digamos advogada que intervém em algumas arbitragens enquanto advogada numa área de cotecioso e arbitragem de um escritório português com bastante presença em países africanos e que me dá oportunidade de ter algum conhecimento desta realidade começando pela primeira pergunta que me foi dirigida se haveria uma tendência à especialização dos advogados e árbitros das jurisdições africanas para especializarem na área da arbitragem eu acho que é inevitável pelo que já vimos até agora neste painel os progressos verificados querem particularmente em Angola e Moçambique quer no que respeita à matéria institucional com a criação de vários centros de arbitragem quer no que respeita ao ambiente social e económico muito aberto ao exterior quer a adoção de uma postura muito para a arbitragem levarão inevitavelmente a um número a que aumente o número de arbitragens nestes países e o que por sua vez exigirá que os seus praticantes os advogados os árbitros etc todas as pessoas que queiram ter alguma intervenção nesta atividade tenham que se especializar nesta área e aliás é também normal que comece a haver desejavelmente mais indicações de árbitros provenientes destas próprias jurisdições não só porque a lei o possa impor por algum motivo porque as cláusulas arbitrais o possam também exigir redigidas por advogados locais que achem que aquele litígio em concreto será melhor apreciado por um árbitro que conheça muito bem a lei aplicável e eu acho que isto será um caminho muito parecido com o que aconteceu em Portugal nós em Portugal nas últimas duas décadas conhecemos uma tendência de especialização que nunca se tinha verificado antes no nosso país ou seja nos anos 90 inícios de 2000 nós tínhamos não sei 3, 4 pessoas que se poderiam dizer ser especializadas em arbitragem no sentido em que tinham efetivamente algum processo ou eram um árbitro em reais processos arbitrais e portanto em meados dos anos 2000 houve uma mudança muito grande um grande impulso de desenvolvimento e eu acho que algo semelhante está a começar a surgir nos países africanos e que será replicável nós tivemos pivôs muito importantes neste impulso da especialização e da comunidade arbitral portuguesa como os fundadores da Associação Portuguesa de Arbitragem ou os presidentes por exemplo do Centro de Arbitragem Comercial dentre os quais o José Miguel Judis aliás pivou em várias em várias ordens mas que tornaram o Centro de Arbitragem verdadeiramente funcional e internacional ou por outro lado a academia a academia é muito importante a dinamizar o conhecimento como a Mariana François Gouveia com a criação da pós-graduação de arbitragem culminando na última década na nova lei de arbitragem seguindo a lei modelo de um citral que já vimos que muitos países africanos o seguiram e por último e eu acho bastante importante esta última tendência que eu acho que também se vai verificar nos países africanos que é da proximidade dos tribunais judiciais e dos tribunais arbitrais é um caminho que eu acho que se vai replicar também nos países africanos a outra pergunta que me fizeram era relativamente à participação dos escritórios estrangeiros em procedimentos arbitrais a minha experiência enquanto advogada é que é aquilo que também já foi dito e realmente é bom as conclusões são unânimes é por algum motivo é porque são muito fortes é que realmente poucas são as arbitragens que ainda são sediadas nos países africanos como a Catarina disse bem são arbitragens relativas à África e depois acabam por ser sediadas no estrangeiro ou como o próprio Tomás disse em língua inglesa e com intervenientes que todos os estrangeiros a minha experiência realmente é essa eu vejo quando nós intervimos a nossa intervenção em arbitragens é muitas vezes com escritórios ingleses americanos que são os advogados principais digamos dos investidores estrangeiros muitas vezes em África e que nos procuram ou procuram parceiros locais para darmos um apoio de direito substantivo da língua na ajuda de recolha de peritos várias 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 questões em que eles não estão preparados e eu acho que a este propósito também o Lino já referiu uma decisão do Tribunal Supremo Angolano que não pode deixar de ser referida em 2018 e que veio esclarecer que realmente ao contrário de uma deliberação anterior que existia da Ordem dos Advogados Angolanos talvez o caminho nas arbitragens internacionais devesse ser o contrário e permitir a intervenção de escritórios estrangeiros também mas eu acho que isto é numa perspectiva positiva de haver cada vez mais até equipas multijurisdicionais até a lei da advocacia angolana diz isso mesmo que devem existir equipas formadas por advogados angolanos estrangeiros todos em prol realmente uma abertura que conduza a trazer mais arbitragens para Angola e para outros países semelhantes como por exemplo Moçambique eu obtive a informação de que em Moçambique não existe efetivamente uma tomada de posição formal pelo menos quanto às arbitragens internacionais relativamente a esta intervenção de escritórios estrangeiros mas até se admite que a posição poderia ser aproximada desta decisão do Supremo Tribunal angolano embora a verdade é que não existe uma posição formal vou então avançar para a outra questão que me foi colocada que é a seguinte quais são os atores tem três minutos e meio sim senhor sim senhor quais são os atores mais importantes nas regiões e como têm evoluído em termos de usuários e instituições eu diria que em Angola já destacaria dois centros de arbitragem em termos de instituições presentes neste país um é o centro de resolução extrajudicial de litígios o CREL que foi criado em 2014 pelo Ministério da Justiça de Angola e o outro é o centro de arbitragem da Associação Industrial de Angola lançado em 2019 pela informação que tenho o CREL realmente é o que terá mais atividade mas para terem uma amostra uma ideia de que é que estamos a falar este ano por exemplo este centro teve cinco arbitragens pendentes uma delas ad hoc e quatro institucionalizadas de resto não há muita informação quanto às partes eu pela minha experiência posso dizer que destaco os usuários do setor do oil and gas realmente há bastantes neste setor quanto a stakeholders em Angola diria que realmente há como já disse Tolino há aqui um movimento de especialização dos juristas um movimento dos tribunais também a quererem assumir o seu papel de apoio às arbitragens a ordem dos advogados já incluiu no seu estágio um módulo específico de arbitragem etc em Moçambique acho que se é destacar um centro só que é o centro de arbitragem conciliação e mediação com sede em Maputo criado em 2001 e este centro tem realmente mais atividade tem pelo menos 15 processos por ano mas a informação que tem é coincidente com a que o Tomás deu é que nos últimos anos há algumas dificuldades no crescimento da atividade do centro eventualmente deve destacar-se que Moçambique ainda tem uma economia muito informal e portanto contratos escritos não são tão comuns e portanto não há cláusulas arbitrárias com o número que poderíamos desejar e os casos administrados também pelo que pude obter de informação junto do secretário-geral são mais de partes moçambicanas e portanto domésticas por último destacaria que há um número muito elevado de árbitros registados neste centro 331 árbitros para culminar só para não dar para não deixar de dizer qualquer coisa quanto a outros países da lusofonia Cabo Verde e Santo Meio Príncipe realmente a realidade é muito embrionária ainda em Cabo Verde há um centro de arbitragem e conciliação da Câmara de Comércio Norte de Cabo Verde a informação que tenho é que exigem apenas um processo portanto isto é muito inicial há muita arbitragem à DOC ainda em Cabo Verde em Santo Meio Príncipe não existe sequer nenhum centro de arbitragem institucionalizado apesar de que em 2017 foi implementado um regime de autorização para a criação de vários centros não sei se ainda estou no tempo penso que faltam uns segundos só para dizer o facto de não haver muitos centros não é necessariamente mau eu até acho que é bom não dispersar muitos esforços em ter muitos centros é melhor ter poucos e em que se consiga fazer uma atividade mais concentrada e mais eficaz e eficiente muito obrigado muito obrigado então agora depois destas quatro intervenções de fundo peço pela ordem oposta Carla Catarina Tomás Lino apresentem uma pergunta ou no máximo duas a um dos vossos colegas de painel em que para que seja possível aprofundar ou esclarecer algum ponto que vos pareça importante já temos uma pergunta três perguntas e no final destas respostas a estas quatro de respostas rápidas que vão ser rápidas das respostas que vocês vão dar o Daniel fará o favor de introduzir as perguntas vindas da assistência muito obrigado então penso que sou eu que devo fazer a pergunta aos meus colegas eu gostaria de ouvir o que é que acham que poderiam fazer mais designadamente aqui a comunidade portuguesa incluindo os escritórios a academia tudo o que é que poderiam fazer mais para dinamizar a arbitragem da lusofonia que não esteja atualmente a ser feito muito obrigado obrigado Catarina uma pergunta desculpem estava sem voz eu há pouco lancei uma pergunta falei por exemplo das cláusulas compromissórias do projeto da Barsia do Rovuma trouxe para cima da mesa também o programa de privatizações em Angola porque eu acho que é importante nós também percebermos que nós estamos aqui a falar da democratização de uma comunidade arbitral mas não da própria arbitragem porque a arbitragem estamos a falar sempre de uma arbitragem comercial internacional de certos projetos e de grandes projetos e portanto falando só da arbitragem comercial internacional e destes grandes projetos eu gostava de discutir com os meus colegas como é que nós podemos observar as escolhas subjacentes a essas linhas de força que estão nessas cláusulas nessas cláusulas compromissórias Obrigado Tomás Obrigado José Miguel queria começar por comentar um pouco rapidamente sobre essa questão do Rovuma etc no caso de Moçambique nós temos notado que é o próprio Estado é o próprio governo as entidades públicas que contratam advogados estrangeiros para assessorarem as arbitragens internacionais que têm estado a correr nas instituições internacionais gostava de ouvir do professor Lino qual é a experiência de Angola relativamente a isso o Estado angolano contrata também advogados estrangeiros envolvem nessas arbitragens muito obrigado Lino poderá já além de fazer uma pergunta responder já às questões que lhe interesse responder ou que possa responder todos agora respostas curtas para poder dar tempo à assistência para ter as suas próprias respostas Sim, sim muito obrigado doutor José Miguel Júlio eu não sei se uma pergunta ou mais uma preocupação foi aqui várias vezes referido o fato de a maior parte das arbitragens internacionais que envolvem Estados africanos lusófonos terem a sua sede no estrangeiro designadamente em Paris ou em Londres Bom deixo aqui se calhar uma sugestão seria bom se calhar pensar numa publicação que eventualmente apresente dados concretos sobre isso vai ajudar a melhor perceber este fenômeno mas o meu comentário pessoal é de que tudo isso acontece em grande parte por haver ainda vamos lá dizer lacunas a preencher do ponto de vista da formação da formação de diversos atores que em regra se envolvem na arbitragem dos advogados os árbitos os juízes eventualmente os perigos e a comunidade científica em geral é preciso desenvolver isso embora tenhamos uma opinião positiva relativamente ao desenvolvimento da arbitragem em África mas a realidade é que temos várias lacunas foi aqui referida a questão tecnológica não é efetivamente por esta pandemia os tribunais arbitrários em Angola por exemplo tem recorrido inúmeras vezes a utilização de plataformas como o Zoom etc. para realização de reuniões de árbitros ainda não tenho experiência eventualmente de uma sessão de audição de testemunhas que tenham ocorrido via essas plataformas mas a nível de reuniões de árbitros sim o desenvolvimento tecnológico obviamente que assume neste momento ou vai assumir no futuro um papel relevante em matéria da arbitragem e há que se fazer um investimento nesse sentido a nível dos centros de arbitragem obviamente que o doutor Tomás Timban referiu aqui a questão da nomeação da indicação pelo Estado angolano de advogados estrangeiros em arbitragens internacionais quando essas arbitragens estão efetivamente sediadas fora de Angola em Londres há recurso há recurso a advogados estrangeiros para tal mas a minha opinião pessoal é que para além desses centros por exemplo CCI ou eventualmente outras sedes onde se possa recorrer para as arbitragens internacionais em que o Estado angolano seja a parte eu tenho uma opinião ligeiramente positiva no sentido em que ultimamente eu tenho conhecimento de várias arbitragens internacionais que estão que tem sede cá mesmo em Luanda com a participação de advogados nacionais angolanos nessas arbitragens resumidamente eu diria que um grande esforço tem que ser feito a nível a nível da formação e a nível tecnológico para que Angola possa fazer face aos desafios do futuro muito obrigado Catarina responder alguma pergunta que lhe pareça que pode responder acrescentando valor como sempre muito obrigada José Miguel só talvez voltando aí ao aspecto tecnológico só queria deixar a seguinte nota não é propriamente um tema que também haja razão para preocupação em 2005 há um texto da Gabriela Kaufman-Cola onde ela já já elencava todos os problemas que podem surgir no mundo virtual da arbitragem mas quando eu coloco em cima da mesa não é tanto o problema do acesso mas eu também imagino que o acesso possa ser uma questão se porventura a arbitragem se digamos se expandisse por todo o território ou portanto com players em várias regiões com piores e melhores acessos mas não é só o problema o problema que me parece e que se pode suscitar em relação a estes países mas que também se suscita em Portugal e também se pode suscitar no Brasil é um problema de cibersegurança é um problema de cibersegurança e nisto ainda temos um longo caminho para fazer e nós hoje em dia temos problemas que podem ser já disputas prévias à utilização da tecnologia na arbitragem e podemos vir a ter disputas pós-arbitragem relativas ao uso da tecnologia na própria arbitragem o que também teria um problema de saber onde é que estas disputas vão ser vão ser resolvidas e portanto o que eu imagino é que este processo de formação de uma comunidade arbitral madura e portanto eu estou a pensar nos alunos do professor Lino de Amvuto nos alunos dele que hoje tem e que vão ser os árbitros do futuro por exemplo em Angola tecnologicamente tudo terá que crescer muito depressa porque eu imagino que países como por exemplo como o Brasil onde há esforços gigantescos para melhoria não só das condições tecnológicas mas também da cibersegurança para outros países dentro da lusofonia como Angola como Portugal nós teremos que fazer um esforço muito grande para os acompanhar e se esse esforço não for feito então nós teremos aqui uma espécie de competição ou concorrência entre jurisdições em que a cibersegurança também será um fator de escolha e portanto era mais isso que eu queria muito obrigado Catarina estamos já em cima de 18 minutos Carla uma resposta rápida alguma pergunta que lhe pareça que possa clarificar Obrigada eu este propósito da tecnologia queria dar um passinho atrás ou seja dizer que em relação a vários países africanos eu acho que valeria a pena também apostar por exemplo na publicação de jurisprudência dos tribunais judiciais locais porque não há muito conhecimento sobre se os tribunais são de facto uma ajuda potencial à proliferação da arbitragem e muitas vezes o que eu ouço por parte de clientes estrangeiros e de até colegas advogados em escritórios ingleses ou americanos é que há um certo não é bem receio é uma surpresa sediar uma arbitragem não se conhecendo a jurisprudência dos tribunais por exemplo em ações de anulação e acho que isso era muito importante ainda antes de falarmos da tecnologia na outra vertente é isso que agora dávamos lugar às perguntas exatamente Daniel por favor colocar online as perguntas agradecendo por essa ajuda algumas perguntas já foram respondidas ao longo agora do debate eu acho que a gente pode há uma pergunta muito interessante aqui eu acho que para o professor Lino pergunta do Pacomi Ziegler a respeito da reforma da lei de arbitragem voluntária de Angola basicamente a reforma da lei angolana continua na mesa ou não está mais na mesa qual é a perspectiva dessa reforma a reforma da lei sobre a arbitragem voluntária continua na mesa continua na mesa já está a levar algum tempo já está a levar algum tempo mas acreditamos que no futuro no futuro próximo não sabemos bem quando poderá ser eventualmente publicada uma nova lei de arbitragem nós demos os nossos contributos quanto a essa reforma da LAVA e estamos a aguardar enfim somos a favor da reforma de algumas normas para reforçar um ambiente mais favorável à arbitragem em Angola obviamente as nossas ideias divergem um pouco daquilo que se vê hoje por exemplo em algumas legislações como a legislação portuguesa porque nós somos a favor da extensão da cláusula arbitral por exemplo há terceiros com base em princípios internacionalmente aceitos hoje nas arbitragens internacionais enfim e outras regras que nós entendemos que serão mais favoráveis para reforçar um ambiente um ambiente arbitral em Angola muito obrigado mais alguma pergunta Daniel olha temos uma pergunta que talvez seja interessante porque a gente não falou ainda de custos da doutora Tereza Anselmo Vaz boa tarde a todos gostaram de saber se os encargos incluindo honorários de árbitros em arbitragens administradas pelos centros existentes em Angola e Moçambique são elevados em comparação com os encargos dos tribunais judiciais desses países então a pergunta acredito para que doutor Tomás professor Lino possam responder bom no caso no caso no caso de Moçambique nota-se uma uma diferença mas nós não podemos olhar só para o o valor que é pago num e noutro caso há um conjunto de outros elementos que nós temos considerado o tempo em que um processo arbitral uma arbitragem termina o tempo em que um processo judicial termina a diferença existe mas é melhor é muito mais rápido recorrer à arbitragem do que propriamente aos tribunais judiciais até porque o regime de custas judiciais é um regime muito confuso é um regime pouco transparente e muitas vezes a decisão de saber quem é o responsável pelas custas é tomada em função da pessoa que está em melhores condições para pagar as custas portanto não há justiça na fixação das custas portanto muitas vezes a sentença é proferida num determinado sentido apenas porque aquela entidade foi condenada está em condições de pagar as custas isso na arbitragem não ocorre porque na arbitragem em princípio há partilha do pagamento dos encargos dos encargos administrativos das custas que são suportadas obrigado sobre Angola a realidade é a seguinte é que nós temos sete centros de arbitragem aprovados mas seis desses centros estão num estado embrionário do seu funcionamento só podemos se calhar falar do CREL mas relativamente ao CREL os custos da arbitragem em cargos administrativos e outros foram fixados por um decreto executivo e por força mesmo da desvalorização da moeda os valores que constam desse decreto já não representam grande coisa porque as partes algumas as partes tem eventualmente quando se trata por exemplo de trabalhadores porque em Angola nós temos arbitragem laboral sobretudo os trabalhadores em matéria de arbitragem laboral os trabalhadores têm recorrido muito à arbitragem do CREL porque os valores são irrisórios portanto eu diria que em termos da arbitragem institucional o que apresenta a tabela de honorários e custos que apresenta o CREL não é não é não constitui uma grande motivação para os árbitros conceituais Muito obrigado mais alguma pergunta Daniel estamos a chegar ao fim Olha temos uma última aqui que é uma praticamente um desafio porque a questão do Paco Mezigler que é a seguinte vou resumir aqui para a Carla e Catarina talvez vamos lá eu quero saber se o patrocínio de um cliente numa audiência virtual de um processo sediado em Angola é ou não é um patrocínio por um advogado estrangeiro essa é interessante eu posso começar Catarina pois é que ensina eu posso começar por dizer que não sei a resposta não sei qual é o entendimento qual seria o entendimento da ordem dos advogados é uma resposta exatamente mas posso dizer o seguinte é que isto é só um reverso ou uma evolução digamos em relação a uma prática que às vezes já se tenta fazer que é sediar a arbitragem em Angola ou em Moçambique mas depois fazer as audiências fora desses países eu acho quer dizer que a arbitragem continua a ser sediada nesses países e portanto se era uma forma de contornar uma eventual proibição se calhar não é tão bem sucedida com parceria e esta se calhar é do género mas não sei se a Catarina tem alguma coisa a acrescentar ou corrigir Ora bem bom eu vou responder esta uma questão que é assumidamente complicada e portanto eu vou dar a minha opinião pessoal eu creio que a matéria dos atos próprios dos advogados eu falo a título pessoal eu sou membro do Conselho Geral da Ordem dos Advogados portuguesa mas não falo nessa qualidade a matéria dos atos próprios de advogados é uma matéria contextual que depende de local para local e que depende de momentos no tempo a posição relativamente aos atos próprios do advogado não é estática nem é idêntica em todos os países do mundo e faz sentido que assim seja da mesma maneira que os reconhecimentos por exemplo automáticos de advogados de outros países pensemos por exemplo na relação entre os países da lusofonia não é sempre a mesma ao longo do tempo por vezes há reconhecimentos imediatos outras vezes esses reconhecimentos que são mais burocratizados e isso é normal porque tem a ver com a regulação de uma ordem e de uma classe profissional e eu não vejo que fixadas determinadas regras que a intenção de regulação legal por parte daquele país e apoiada depois pelas práticas da Ordem dos Advogados desse mesmo país eu creio que se o comando é esse ele não deverá ser diferente pela circunstância de haver uma desmaterialização da arbitragem eu não estou a falar do problema da lei aplicável ou de saber como é que uma prática ilícita praticada no ciberespaço possa ela própria ser digamos ter consequências se é consequente ou se é inconsequente agora o que me parece é que salvo uma posição diferente a circunstância de ser virtual não vai mudar as razões que numa determinada comunidade em determinado momento puderam ditar uma certa solução quanto à prática dos atos próprios pelo advogado e portanto esta é a minha posição pessoal já passámos um minuto do tempo que nos estava alocado eu queria antes passar a palavra a Ana que vai encerrar com algumas informações adicionais eu queria agradecer a todos a vossa intervenção eu como todos que me conhecem sabem gosto de falar não sei se gosto de me ouvir o ter ficado calado é um bom sinal de que realmente da vossa parte preencheram toda a necessidade que eu tinha de falar muito obrigado por me terem poupado um esforço físico adicional e muito obrigado sobretudo porque foram capazes de partilhar connosco todos Ana a palavra é sua muito obrigado José Miguel muito obrigado a todos então ouvimos aqui as visões como bem o meu amigo Daniel falou na abertura sobre o presente não só sobre o futuro na África moderado como vocês sabem por uma das personalidades da arbitragem mundial José Miguel Juti e os brilhantes Carla Gonçalves Borges e Catarina Monteiro Pires portuguesas Lino Gambuto da Angola e Tomás Chimbani do Moçambique a vocês e aos espectadores nosso muito obrigado em nome da Delos e seu presidente Reifes Virgi do Daniel Levi e meu como sabem a Delos é uma instituição arbitral independente fundada em 2014 como o Daniel bem mencionou cujo objetivo é lidar justamente com as maiores críticas feitas à arbitragem hoje em dia quais sejam a duração e as custas da arbitragem isso foi mencionado por duas vezes na pesquisa da Crimean University em 2006 e 2018 essas críticas são bem sérias e repercutem inclusive contra a legitimidade do instituto a Delos chegou então para oferecer um serviço de arbitragem institucional adaptado a causas de menor valor com um procedimento mais ágil um dos fundadores da Delos o saudoso David Caron talvez tenha transmitido o espírito da instituição traduzido em uma palestra semana passada por Chan Murphy no sentido de que como arbitralistas primeiro devemos estar presentes como aqui estivemos e abertos à complexidade dos problemas para serem tratados segundo nós devemos ser arrojados e buscarmos soluções acreditando na possibilidade de que sejam viáveis então um otimista e terceiro primarmos pela elegância e excelência no que fazemos eu acho que parabéns a todos aqui eu acho que nós cumprimos vocês cumpriram com todas essas grandes linhas inclusive da instituição além dos eventos então do Longview Committee que é o comitê do qual nós fazemos parte eu e o Daniel há também uma série de conversas com um grande árvore chamado Neil Kaplan em que ele entrevista arbitralistas mundialmente conhecidos e tem o Tag Time também com a Amanda Lee e Cabri Duggo detalhes então todos só brevemente aqui fazendo um resumo estão disponíveis no site da Delos que é www.delosdr.org muito obrigada a todos mais uma vez é uma satisfação aprender com vocês na verdade obrigada eu vou encerrar eu vou encerrar então obrigado obrigada obrigado a todos obrigada a todos boa tarde boa tarde tchau boa tarde bom dia tchau 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 tchau